Música Nesse vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o corre-corre o desespero de pessoas que estavam neste PAC ao lado da agência bancária que foi assaltada no bairro da Compensa Zona Oeste de Manaus Era 1h30 da tarde quando os bandidos chegaram no banco Os homens chegaram em uma picape aqui na agência, entraram e não foram percebidos porque estavam fardados, usavam uma farda de uma empresa de gás aqui de Manaus Lá dentro renderam inseguranças, anunciaram o assalto, estavam fortemente armados e levaram uma grande quantia em dinheiro, mas que o banco e a polícia ainda não divulgaram valor O delegado que investiga o caso ainda não sabe dizer quantos assaltantes participaram da ação mas que eles foram surpreendidos na saída da agência Durante a troca de tiros, alguns carros que estavam estacionados em frente ao banco foram atingidos Eles chegaram a roubar um dos veículos para fugir Havia passando a hora uma viatura da ROCAM e houve uma troca de tiros entre policiais e os bandidos Pela Avenida Brasil, os bandidos fugiram sentido Ponta Negra Este é o segundo roubo a bancos em um intervalo de menos de um ano nesta área da cidade Em setembro do ano passado, a agência do Banco Itaú foi a escolhida pelos assaltantes Eles levaram 680 mil reais da agência Os bandidos chegaram a bloquear a Avenida Brasil, na época, com um ônibus para facilitar a fuga Um mês depois, o bando foi preso pela polícia civil Foi roubado um carro aqui na frente da agência Onde os indivíduos saíram em fuga e abandonaram a compensa a um carro E lá praticaram um novo roubo e roubaram outro veículo